Já começaram as inscrições e também os ensaios para a sétima edição do Garoto e Garota Cidade Alta aqui no município de Rolim de Moura. Maicon é o organizador desse evento. Maicon, mais uma vez, as crianças se preparando para poder ser prestigiadas e também prestigiar a população de Rolim de Moura, né? Olá, Marcelino. Olá a todos que nos acompanham pelo Estúdio Max Produção Rolim de Moura. Mais uma vez, agradecer a vocês por nos ajudar, por nos apoiar. É isso mesmo. Alô, meninos e meninas da Cidade Alta. Está começando agora, dia 4 de abril, é a nossa festa e a partir de hoje está aberta a inscrição para o Garoto e Garota Cidade Alta 2020. Quero lembrar, Marcelino, que a inscrição vai até o dia 29 de sábado. Os ensaios estão sendo todos aqui na Escola Priscila. Quero agradecer ao diretor da escola e todos os pessoal da coordenação da escola, Priscila, por estar nos ajudando. Todos os sábados, às 4h30 da tarde, está tendo ensaios aqui na escola. Estamos muito felizes, igual você falou, né? O sétimo ano do desfile Garoto e Garota Cidade Alta. Nossas crianças estão a todo vapor, estamos ensaiando. Quero agradecer a Kétli Kaspar que está nos ajudando, o Bruno da Fancap, que é sempre parceiro. A gente tem que divulgar, né, Marcelino, as pessoas que estão nos ajudando nesse evento. Obrigado você, empresário, que os pais, Marcelino, estão indo atrás de alguns empresários do município. Os empresários estão ajudando. Quero agradecer aos empresários do nosso município, o pessoal do comércio. Nosso muito obrigado. E vocês vão convidar a população, de modo geral, você, papai, você, mamãe, que quer ainda escrever seu filho para o desfile, é só me procurar, né, Maico da Cidade Alta, no 84256683, 84256683, para estar escrevendo seu filho aí. Tem que ser, Marcelino, até a menina do industrial me falou, posso desfilar? Não. É só meninas e meninos do bairro Cidade Alta. A gente vai ter premiação esse ano até o terceiro lugar. Nos outros anos, só tivemos o primeiro e o segundo. O que é premiação? O que a gente está nos propondo no momento, senhores pais, empresários, é a faixa do garoto e garoto de Cidade Alta, o buquê e um brinde ao terceiro colocado, para não ter aquela, assim, disputa de leal ou coisa assim, sei lá. Então a gente vai premiar até o terceiro colocado. A faixa, só do primeiro e do primeiro colocado. Os primeiros só que vão ter as faixas. O segundo vai ter o buquê. As crianças estão animadas e algumas, como o João, já estão aproveitando desse momento de fama. Ah, eu comecei a desfilar quando minha mãe me perguntou sobre isso. E daí eu entrei só para ver o que que era. E é legal a vida desse jeito. Eu gosto muito de desfilar. Você já desfilou alguma vez? É a primeira vez que você está desfilando? Não. Quando você desfilou de novo? Lá em Vilhena. Como é que foi? Fala pra mim. Foi legal. Ganhei de uma menina de seis, sei lá quantos anos. E eu ganhei a coroa, a faixa e o troféu. A gente ensaiou uma vez por semana, junto com a Kelly Caspar. É uma pessoa que falei que tem uma produced inôlica. Eu acho que eu sou um técnico de uma port Taça aqui. Obrigado.